Pessoal, a gente está aqui para bater um papo sobre testes mobile e falar um pouco, ou criar um pouco de insights do que a gente precisa saber antes de efetivamente começar esses testes. A ideia é ser uma conversa bem aberta. A gente vai mostrar alguns tópicos e esses tópicos vão trazer discussões e a gente vai seguir com essa dinâmica. Eu sou o Rafael Nascimento, eu trabalho no CESA como engenheiro de testes há sete anos, trabalho com testes há nove anos e dentro do CESA já participei de vários projetos, de vários tipos de projetos, tanto de projetos que vão de desktop a embarcados. Então, tem um background bem bacana aí na área de testes e quem vai estar presente nessa live também é Maria Clara, que trabalha lá no CESA também, e Alfredo. Eles vão falar um pouco, vão se apresentar um pouco e depois a gente começa a nossa apresentação. Valeu, Rafa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Clara. Eu trabalho no CESA há um pouco mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos, e trabalho com qualidade de software há um pouco mais de cinco anos. Então, em toda a minha experiência, eu trabalhei com a plataforma Android e já deu para ver muita coisa dentro desse contexto. E o que eu comecei a mexer um pouquinho com o Android lá, a partir do Android Car. E aí, hoje a gente já vê o Android R chegando. Então, deu para ver muito comportamento, abrir muito bug e aprender muito sobre essa plataforma. E é isso. Espero que vocês curtam hoje. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alfredo Dobrões. Trabalho no CESA, vamos fazer aí uns seis anos. E estou trabalhando no CESA, prestando serviço para um projeto da Samsung, desde que eu entrei. E aí tive experiência de navegar por vários tipos de testes para Android, e de automação, manual, performance. A gente teve já um tempinho de experiência nessa plataforma. Bacana. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é o nosso tema, nossa apresentação que a gente vai mostrar para vocês hoje. Que são dez coisas que você precisa saber antes de começar a testar aplicações mobile. É de forma bem resumida, de forma simples. Só para, como eu disse anteriormente, para a gente criar esses insights do que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode pensar. São coisas que vão ajudar no nosso planejamento. E a ter ideias do que a gente precisa observar. Então, o primeiro de tudo é saber o que são aplicações móveis e quais os tipos de aplicações móveis que existem. É importante a gente saber o que são aplicações móveis, porque, a partir desse conceito, a gente vai ter justificativa para os outros tópicos que a gente vai apresentar. Eles fazem gancho, eles comprovam ou aprovam o que a gente vai falar no conceito aqui. Vamos lá. O que são aplicações móveis? Aplicações móveis, conhecidas também como apps, são programas de software desenvolvidos para dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. Isso é um conceito que a gente pode expandir até para smartwatches, hoje em dia, para maquinetas de cartão de crédito. E por que é importante a gente saber desse conceito? O que é que ele traz para a gente de diferencial? É importante a gente saber disso, porque aplicações móveis, as aplicações que são denominadas como aplicações móveis ou como apps, são aplicações que são executadas em hardware de contexto geral. Ou seja, um dispositivo não tem só a função de executar aquele aplicativo, não é o seu smartphone. Ele não é exclusivo para executar o seu Facebook, o seu Instagram ou o seu YouTube. É diferente de um embarcado. Um software embarcado pode ser móvel, como aquele gerador de token de banco ou um software que está dentro de um carro, mas ele é diferente de um software embarcado, porque o software embarcado é executado dentro de um hardware que tem um propósito específico. Então, é importante a gente ter essa diferença, essa noção dessa diferença aí, para justificar os pontos que a gente vai falar mais para frente. E a gente ter esses aplicativos que rodam em plataformas de uso geral, que não são feitas especificamente para aquele dispositivo, foi uma grande revolução. Porque imagina que, no passado, a gente chegava e comprava um dispositivo móvel e ele vinha com determinadas funcionalidades. E aí, você comprava aquele dispositivo e ele vinha com aquelas funcionalidades e pronto. Você só poderia fazer aquilo. O mesmo ocorre com a grande maioria dos eletrônicos que a gente tem. Mas você ter a possibilidade de comprar aplicativos, é assim, você compra um celular e você pode, a cada dia, adicionar funcionalidades novas a eles. Seja um jogo novo, uma ferramenta de edição, de trabalho, de comunicação, uma ferramenta que auxilia o pessoal na parte de engenharia, de design, enfim. Então, é como se, no caso, um exemplo mais... Digamos assim, para a gente conseguir ver uma analogia, seria assim, você comprar uma geladeira que tem uma funcionalidade específica, mas você pudesse começar a adicionar funcionalidades novas à medida que você quisesse. A um clique, acessar uma loja, chegar lá e conseguir baixar aplicativos que adicione novas possibilidades para aquele dispositivo. Perfeito. E a partir disso, a partir desse conceito, que é bem simples e é bem do nosso dia a dia, como o Alfredo estava complementando aí, a gente parte para quais são os tipos de aplicações que existem. Então, a gente tem, basicamente, três tipos de apps. São apps nativos, apps que podem ser web applications, ou apps que podem ser híbridos. Rapidamente, qual as diferenças entre eles? Apps nativos, algumas pessoas se confundem nisso, acham que apps nativos são apps que vêm já instalados no telefone. Não necessariamente é isso. Quando a gente está falando de app nativo, falando de tipos de aplicativos, a gente quer dizer que são aplicativos que são desenvolvidos em linguagens específicas para aquela plataforma, seja em Kotlin, seja em Java, Android ou Swift, ou seja, são aplicações desenvolvidas usando a linguagem própria daquela plataforma, daquele sistema operacional que você deseja como alvo. Os web applications são aplicações que estão ganhando muita força, são aplicações que são desenvolvidas basicamente em códigos de front-end. CSS, HTML, React, Ember. E eles trazem um poder de distribuição para o seu aplicativo maior, porque eles são compartilhados de forma mais rápida, eles não precisam necessariamente estar na loja, você consegue baixar ele até a partir da própria página da aplicação que você está usando. Se você for lá na Forbes, você consegue lá adicionar como aplicativo. Então, ele gera um atalho, é como se fosse um aplicativo, só que ele é bem mais leve, e você consegue ter acesso aos conteúdos da página lá. Uma desvantagem dele em relação aos apps nativos é que os web applications necessitam quase que 100% de estarem online. Então, você precisa aí ter um... Tudo que você for colocar na sua aplicação ou tudo que você for ver na sua aplicação, você vai precisar de uma conexão de rede, diferente dos apps nativos, que você consegue explorar mais, inclusive recursos do seu telefone, porque no web application você vai estar muito limitado àquela WebView. É o poder da WebView, que aquela WebView deixa você fazer com o seu telefone. Quando você tem um app nativo, esse app pode manipular o seu telefone da forma como o sistema operacional permitir. E, por fim, a gente tem os aplicativos híbridos, que são uma sacada bacana para você conseguir distribuir o seu aplicativo em multiplataformas, e você ainda tem um poder bacana de interação com o seu hardware. O que é que ele faz? Esse aplicativo é criado com linguagens de front-end, que são linguagens mais leves e mais fáceis de distribuir, e eles são colocados dentro de um container nativo, dentro de um container do Android, dentro de um container do iOS. Então, tem uma camada intermediária que faz com que o seu app, que é mais leve, e você consegue usar recursos mais bonitos, por exemplo, ele consiga interagir com o poder do seu hardware, através desse container. Então, são basicamente esses três tipos de apps que a gente tem aí no mercado, e que você precisa conhecer, porque, a partir daí, você consegue pensar em estratégias diferentes. Uma, você vai precisar se preocupar com hardware, outra, você vai precisar se preocupar só com a iteração, por exemplo, do web, que é o web application, outra, você tem essa camada de abstração aí, que pode gerar algum ruído, ou você pode tentar fazer algum teste nessa camada de abstração. Então, é importante você conhecer como o seu app é, como o seu app está sendo feito, que tipo ele tem, para você conseguir pensar em uma estratégia que vai abrangir, com certeza, o app que você está testando. E também, quando a gente pensa em aplicação mobile, a gente tem os dois principais que se chamam de operacionais, o Android e o iOS. E cada um tem uma forma de usabilidade que os usuários já estão acostumados. E quando você parte, por exemplo, com uma aplicação híbrida ou um web app, você vai ter que pender para um dos dois lados, então você não vai conseguir agradar os dois públicos, ou você vai pender mais para organização de botão, de menu, de tela, mais para o iPhone ou mais para o Android. Então, isso às vezes acaba sendo uma desvantagem. Mas, no geral, você consegue ter mais velocidade, quando você desenvolve para as duas plataformas. Exato. Uma característica também de hoje a gente ter diferentes tipos de aplicação, diferentes formas de entregar uma aplicação, é também a existência de um monte de framework que a gente tem hoje no mercado, sejam eles frameworks que estão em tendência ou aqueles mais já consolidados, e eles te entregam um produto de maneira diferente. Então, isso influencia também na definição da nossa estratégia quando a gente está visualizando como é que a gente vai tratar a qualidade daquela aplicação em termos de automação, por exemplo. Será que a gente vai com um único código de automação fazer a atualização na aplicação no dispositivo e também na página web? Será que a gente vai ter que ter dois ambientes para testar essas duas distribuições da aplicação? Então, esse tipo de questionamento também vale. É isso. E ainda aproveitando o que os meninos falaram, a gente parte agora para... A gente precisa saber que nossa aplicação pode ser multiplataforma. E o que a gente tem que se preocupar? Já foi falado também. O que a gente precisa se preocupar em relação a isso? A gente precisa entender que nossa aplicação pode usar. Ela pode rodar no Windows Phone, no iOS e no Android. E que preocupação a gente precisa ter em relação a isso? É garantir que todas as funcionalidades vão estar sendo executadas perfeitamente nessas diversas plataformas. A gente precisa se preocupar com a construção do nosso app. ou seja, existem componentes que são específicos de cada plataforma. Sei lá, o componente de data do Android é de um formato, o do iOS é de outro formato. A forma de interação entre eles é diferente. E a tipografia também. Porque se você estiver usando uma fonte específica, você precisa se preocupar se aquela fonte atende ao Android ou se você está usando uma fonte nativa. Você tem que se preocupar se aquela fonte, naquele formato, vai influenciar no layout da tua aplicação quando estiver na outra plataforma ou quando estiver em uma tela maior, quando estiver em uma tela menor, que é algo que a gente vai falar mais para frente também. Mas a preocupação do multiplataforma é isso. É garantir que tudo esteja bem dentro do que o seu app se propõe a fazer. Seja de funcionalidade ou seja de abrangência. Se ele vai rodar no Windows Phone, se ele vai rodar no iOS, se ele vai rodar no Android. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Funcionalidades, a forma como ele é construído por conta dos componentes que são diferentes e a interação. Porque, às vezes, a gente tem botão físico, tem botão digital. A gente tem... Hoje em dia, está ficando mais padronizado. Mas, antigamente, a gente tinha padrões de navegações diferentes entre iOS e Android. Era muito visível. A forma do back, por exemplo, no Android e no iOS era muito distinta. Então, a gente precisa se preocupar com essas coisas também, com a questão do multiplataforma nas nossas aplicações. Como é que a gente vai garantir que nossa aplicação vai estar rodando bem nessas diversas plataformas que ela se propõe a funcionar. Vamos avançando. O terceiro ponto é a gente precisa se preocupar com a integração das nossas aplicações com outras funcionalidades do dispositivo. Esse ponto é um ponto que justifica aquilo que a gente falou no começo de que aplicações móveis são classificadas são classificadas dessa forma quando elas são executadas em devices de uso geral. Então, a partir desse ponto é que a gente garante ou vai tentar garantir que nossa aplicação vai estar funcionando corretamente naquele dispositivo de uso geral. como assim? A gente precisa se preocupar que nossa aplicação tenha prioridade ou não sobre outros aplicativos. Por exemplo, você está usando o seu app lá e recebe uma ligação. Qual é a prioridade disso? Se a ligação vem primeiro, se o seu app não pode parar. Se chega uma notificação, essa notificação vem pop-up em cima do teu app. Se for um jogo, você tiver um jogo online que... Por exemplo, o Clash. Você está no Clash lá e qualquer segundo é válido. Então, chegou uma ligação. E aí? Cobre a tela? Não cobre? Você tem que se preocupar com o propósito da sua aplicação e o que é que ela faz e como é que vai ser essa interação em relação ao seu telefone. É com outros aplicativos com os recursos do seu dispositivo, ou seja, como é que ela utiliza seu armazenamento, você dá permissão de localização, você dá permissão de uso de rede, você dá permissão a ela ver os seus contatos, tudo isso tem que ser validado porque vamos dizer que você precisa de várias permissões, mas aí o usuário vai lá e nega. Você tem que estar preparado para... Sua aplicação não pode quebrar, ela tem que avisar, eu preciso disso obrigatoriamente, ela não pode simplesmente crechar se o cara não tiver uma permissão de um recurso específico da câmera, da localização, por exemplo. E a preocupação com funções do dispositivo, né? Que é... Está muito... Você tem uma possibilidade de interrupção muito grande, né? Tipo, você pode bloquear a tela, rotacionar a tela, você recebe despertador, despertador, chamada, como o Rafa estava falando, você integra com SMS, muitas vezes, hoje em dia, você recebe uma SMS, clica em um link ou recebe um código de verificação e a sua aplicação já lê essas aplicações. Então, é até um pouco diferente do ambiente que a gente tem no web, Que a gente é acostumado ali a abrir o browser e tudo funciona dentro daquele browser. No mobile, não. Você tem esse ecossistema de aplicação, dispositivo entre aplicações, por exemplo, tem apps do meu banco, por exemplo, do Bradesco. Ele tem o app do principal, mas tem o app de cartão que aí se você loga pelo app principal você passa a informação. Então, assim, abre muito mais o leque de preocupações da gente do que só o browser ou talvez o tamanho da tela, né? Você tratar a responsividade. Você tem um ecossistema por trás que você tem que lidar completamente. Exato. Trazendo o depoimento mais como usuário mesmo, a gente às vezes se esquece que a finalidade inicial de um dispositivo móvel era fazer ligação ou mandar mensagem, né? A gente se esquece que a finalidade era completamente diferente do que ele é hoje, que é um dispositivo inserido nesse tipo de contexto completamente envolvido com outras aplicações, outros componentes como câmera, GPS e um monte de outras coisas que podem fazer essa diferença no uso da sua aplicação que está ali sendo analisada no aparelho. E, enfim, todo esse tipo de contexto tem que ser considerado quando a gente vai trabalhar com a validação do software. Isso, isso. Como os meus ressaltaram aí, a gente está num contexto que a gente está muito suscetível a acontecer essas interrupções porque a nossa vida está nos nossos smartphones. A gente tem a rede social, é a agenda, é nossos horários, tudo basicamente está no nosso smartphone. Então, o app, a gente está olhando para ele ali, mas a qualquer momento uma interação com outro app ou com a funcionalidade ou a interrupção pode acontecer. Então, é bastante importante a gente, como engenheiro de teste, estar preocupado com que interrupções podem acontecer e como nossa aplicação vai se comportar. Exatamente. O quarto ponto. A gente teve uma pergunta aqui do Marlon. Existe um conjunto de normas para as permissões que o app deve solicitar ao usuário a fim de saber quais ações devem ser tomadas nesse caso de interrupção, acessar a lista de contato, GPS e tal. Bom, eu acredito que norma não existe. É mais assim, hoje em dia o Android e o iOS eles vão pedindo por demanda. A medida que o aplicativo vai necessitando daquela funcionalidade ele solicita. Não é mais como antigamente que você instalava o aplicativo e ele já solicitava todas as permissões. Eu acho que vai mais do pessoal de design e de tentar entender. E hoje a gente já tem algumas regulamentações legais da parte de direito mesmo de tipo, você não pode ter que estar no termo de uso o que é que você vai fazer com aquelas informações, tem que você não pode sair distribuindo. enfim, tem algumas outras coisas legais, mas de permissão a isso, é por demônio. Não sei se vocês têm mais algo para contar. Tem também um envolvimento muito forte com a operadora, a operadora que você está utilizando. Sim, claro, vivo. Num dispositivo móvel, o que tem que ser prioritário para aparecer são ligações. Então, se você estiver usando qualquer tipo de aplicação e receber uma chamada, sua aplicação tem que ser interrompida, a sua chamada vai ficar como activity ou tela prioritária do seu dispositivo. Existem, por exemplo, alertas que você pode receber no seu celular que a operadora manda dizendo que está acontecendo algum tipo de desastre natural. Isso não acontece muito no Brasil, mas países como Chile e Estados Unidos, eles têm essa regulamentação. Então, vai depender bastante de onde você está, o país que você está, a operadora que você está utilizando, a plataforma que você está utilizando também, Android e iOS. Isso. O próximo ponto é a gente se preocupar com... Esperamos ter respondido a pergunta, né? É verdade. Comenta aí, Marcos. O próximo ponto é a gente se preocupar com a fragmentação das plataformas, né? Acho que Maria Clara tem bastante experiência com o mobile, ela consegue falar com mais propriedade sobre isso. Mas aí a gente está preocupado basicamente com o quanto de versões de plataforma estão presentes no mercado e que versões, sob que versões nossos aplicativos vão trabalhar, né? Para a gente ter um limiar ali, porque no final das contas a gente não vai conseguir atender tudo, porque, principalmente em Android, existem inúmeras versões ainda em funcionamento. Então, é bom a gente ficar atento a isso também. Um exemplo clássico que eu estava falando até essa questão de permissão foi... É que ocorreu num projeto da gente que a aplicação estava rodando, funcionando perfeitamente na loja e ocorreu a transição do Android onde ele mudava uma forma de solicitar a permissão para acesso à câmera, notificações e tal. E aí, a aplicação da gente simplesmente começou a crashar por causa disso. Ela foi até removida da loja por causa do número de crash e foi algo assim, que mudou a API do Android e acabou quebrando as aplicações para quem tem um dispositivo mais novo. Isso é o que ocorre, assim, porque cada versão do Android ela vai adicionar funcionalidades novas, mas também vai começar a deprecar funcionalidades antigas até remover. Então, a gente tem que entender, né? O meu público-alvo, ele tem qual a demanda de dispositivos dele? É um grupo restrito? É um grupo aberto? Qual é a minha utilização, né? Para eu poder começar a pensar no meu leque de dispositivos e inferir quais as plataformas eu devo testar? É, isso aí. Eu acho que essa parte de fragmentação de plataforma é algo muito característico do Android, né? Já já a gente vai ver um gráfico como é que é a fragmentação no iOS, a gente vê que é muito diferente. A gente está chegando no Android R, esse aqui é um gráfico super recente, a gente tirou esses dias lá do blog do Android, da página oficial, e a gente vê que o Android O ainda tem a maior fatia, né, do gráfico de usuários. Então, a gente vê como que é fragmentado, como que a gente tem que atender as diversas APIs diferentes quando a gente está liberando uma aplicação. Uma coisa interessante também é a nível de desenvolvimento, quando você vai criar um novo projeto no Android Studio e define qual nível de API que você está querendo desenvolver a sua aplicação em cima, ele até te diz um percentual, ó, tua aplicação nesse nível de API vai atender a tantos por cento da base ativa de usuários Android. Você vê que esse é um número muito, enfim, vai variando muito de Android para Android. É isso. aí a gente pode ver aqui, por exemplo, como Maria Clara falou, né, que em relação ao Android, essa diferença é absurda. Enquanto no Android a gente tem umas oito a dez versões ainda em funcionamento e com fatias consideráveis do mercado, para o iOS que a gente tirou também da página de desenvolvimento da Apple, e isso é bem diferente, né? Para o iPadOS, por exemplo, que foi lançado recentemente, ele já está praticamente em cinquenta e sete, ele está em, acho que tem mais ou menos um mês que a gente tirou isso ou menos disso, uns quinze dias, ele já estava em cinquenta e sete por cento dos devices. Então, quando você está pensando em fragmentação para a iOS, essa preocupação é menor, porque eles forçam a atualização e historicamente o pessoal tende a trocar mais, atualizar mais os devices da Apple, né? Exato. Manterem eles sempre atualizados em relação ao sistema operacional. Isso. Algo? Pode falar, Alfredo. Essa questão da Apple, a Apple tem menos dispositivos para dar suporte, então ela consegue manter uma atualização constante, já o Android, normalmente as empresas garantem uma ou duas versões do Android quando você compra um celular e depois elas bolam para frente e vão lá dar manutenção nos outros dez dispositivos do Android que elas estão lançando ou que lançaram São vários fabricantes, né? Isso, são vários fabricantes e o Android normalmente não é o Android puro, né? Cada empresa vai pegar aquele Android liberado pelo Google e vai fazer a sua própria customização. Correto. É bem isso mesmo que eu ia falar, né? Um dos pontos principais que justifica a gente ter essa diferença de fragmentação entre as duas plataformas é justamente a diversidade grande que a gente tem de produtores e dispositivos móveis utilizando Android contra apenas a Apple que vai ser a única marca que a gente vai encontrar utilizando o próprio sistema operacional. Então, isso é o que justifica a gente ter essa diferença tão grande. Exato. Exato. E aí, um dos pontos bem legais que a gente tem quando fala de fragmentação de plataforma é como é que isso funciona dentro da automação. Um dos grandes desafios de quem está trabalhando com automação para Android é, eu considero pelo menos, baseado na minha experiência, é quando a gente está nesse processo de migrar de uma versão para outra. Como o Alfredo até citou no começo, tanto faz o Android uma mudança de versão, trazer um monte de novidade como tirar aquelas mais antigas, enfim, cada versão vai ter um foco, por exemplo, o Android Q ele veio muito focado em gestos, mudou também muita coisa nas permissões de armazenamento, esse Android R já não sei o que é que vai acontecer, ainda está, ainda não foi divulgado nenhuma informação oficial, então cada versão diferente do Android a gente vai ter características diferentes, isso quer dizer que você não vai ter muito controle do que é que vai entrar, o que é que vai sair do Android e como é que você vai fazer essa manutenção no seu ambiente de automação. Então você basicamente vai ficar sabendo à medida que as versões betas forem saindo no próprio site da Google e aí você pode usar isso no dispositivo emulado, baixar, usar no Pixel, que é o próprio dispositivo do Google e alguns esforços que você vai ter para dar manutenção vai ser muito similar a você começar tudo do zero, todo o seu site de teste do zero. Outras atualizações vão ser muito sutis, vai depender, mas é sempre um grande desafio a depender do que vai entrar ou sair da versão do Android você vai ter muita dor de cabeça ou você vai ter um trabalho muito tranquilo para dar manutenção. Então isso é uma característica muito presente quando a gente está trabalhando com automação para Android. São esses os pontos em relação à fragmentação, a gente se preocupar que universo a gente vai atender e a partir desse universo a gente delimita ele porque é praticamente impossível a gente conseguir cobrir todo o leque de dispositivos e plataformas que a gente tem no mercado. O próximo ponto é a gente se preocupar com a diversidade de telas que a gente tem. dentro dessa diversidade a gente tem um pequeno gif para ilustrar a quantidade de tamanho de tela que a gente tem e o que vai acontecendo ao longo dos anos. A gente começa com o iPhone 4S e as telas vão crescendo vão aumentando resolução vão aumentando a densidade de pixel por polegada e nossa aplicação a gente como engenheiro de teste tem que se preocupar como é que isso vai impactar na nossa aplicação. se a gente vai precisar criar vários ou validar em vários tipos porque é a mesma premissa da fragmentação do sistema operacional. A gente tem inúmeros tamanhos de tela inúmeros formatos de tela existem pesquisas que dizem que as telas estão aí rodando em torno de 5 polegadas mas a gente não pode se apegar a isso se a gente estiver fazendo uma aplicação específica para um telefone ou para um cliente ou para um então da mesma forma que tem a fragmentação lá do sistema operacional a gente tem que se preocupar com essa diversidade de tela seja tamanho resolução são formatos a gente tem agora telas infinitas no S10 a gente tem câmera dentro da tela em alguns outros telefones também a gente tem câmera dentro da tela imagina lá que tu está num jogo ou numa aplicação que um botão fica por trás da câmera por exemplo tu fez tua aplicação em full screen e esse botão está por trás da câmera então você tem que se preocupar com que tipo de tela o teu aplicativo vai rodar em que formato em que tamanho em que resolução para a gente conseguir passar a melhor qualidade do nosso app por cliente o que ocorre também é que normalmente em telas muito grandes que são maiores do que a que você projetou vai ficar feio ali para o usuário mas você ainda consegue acessar mas normalmente quando a gente parte para telas menores como por exemplo a do iPhone 4S você acaba tendo funcionalidades que ficam inacessíveis para o usuário então é realmente é bem importante partir para essa parte de validar qual é o público-alvo e validar a aplicação a usabilidade da aplicação em diferentes tamanhos de tela isso algo que a gente começa a considerar também de uma geração muito recente para a CAD Hardware é a inclusão da câmera dentro da sua screen então é um pedaço ali da tela que vai deixar de existir que vai ser enfim que a aplicação vai ter que lidar diretamente com isso então aí a gente vai ter que saber onde é que essa câmera está quando a gente estiver usando o aplicativo e se preocupar também na orientação seja Portrait ou Landscape tem aplicações que elas são bloqueadas para funcionar só num só num formato por exemplo tem aplicações que elas adquirem outra função quando você muda a orientação por exemplo você está no no YouTube quando você está olhando para o seu telefone em Portrait no YouTube ele está de um formato quando você gira ele já vai para full screen sem você precisar pedir que ele vire full screen o aplicativo está relacionado com a com a orientação do teu device e algo que se você quer que aconteça no seu dispositivo é algo que precisa ser validado se você quer que essa transição seja automática você precisa validar que essa transição está acontecendo automaticamente e também validar se o seu aplicativo só funciona naquelas naquelas orientações que você definiu se o seu aplicativo é 100% Portrait você tem que garantir que todas as telas todas as transições todas as iterações estão acontecendo naquele 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 formato normalmente quando a gente trabalha com aplicações que funcionam nas duas orientações elas tendem a assim né quando não bem trabalhado então quando você muda a orientação muitas vezes você vai encontrar um crash ali no meio da utilização estou assistindo um determinado vídeo e altero a orientação ele pode dar um crash ou muitas vezes você está utilizando um você está por exemplo escrevendo um formulário lá um formulário chato de preencher virou ele limpou todo o formulário nossa não tem coisa mais frustrante para o usuário às vezes para a gente que está testando também encontrar isso na aplicação exato exato então assim como a fragmentação do SEO a gente tem que se preocupar com essa inúmeras diversidades de telas que a gente tem o próximo ponto a gente tem que se preocupar como é que nosso app está consumindo os recursos do nosso do nosso device ou seja como é que ele está consumindo processador como é que ele está consumindo bateria como é que ele está consumindo memória como é que ele está consumindo rede por que a gente precisa se preocupar com isso porque como a gente falou anteriormente nosso aplicativo ele é de nosso aplicativo não nosso device ele é de propósito geral então ele não é exclusivo para executar o aplicativo que você está testando ou o seu aplicativo algo então você tem que se preocupar que seu aplicativo está funcionando de forma amigável com os recursos do seu telefone e não esgotando processador bateria nem memória ou consumir na rede gastando seus dados móveis de maneira inesperada existem alguns aplicativos que monitoram o consumo desse recurso você consegue instalar aplicativos que monitoram o consumo de processador consumo de bateria consumo de memória rede também você consegue ficar de olho lá tem nativamente e a gente tem algumas estratégias para monitorar o consumo mas são coisas que a gente precisa ficar atento um exemplo que aconteceu um exemplo prático foi que quando começou a onda de aplicativos de transporte sei lá o Uber o 99 a Uber chegou primeiro chegou forte chegou funcionando o aplicativo bem e a 99 não queria ficar para trás lançou seu aplicativo acredito eu que sem uma devida bateria de teste porque o que acontecia mesmo quando você não estava usando ele ficava lá com sua localização ativa e consumindo seus dados móveis consumindo sua memória consumindo bateria o telefone esquentava para caramba no instante descarregava então assim além das funcionalidades é importante muito importante a gente se preocupar com com como nossa aplicação está consumindo os recursos do nosso dispositivo ele tem que ele tem que funcionar ali de forma amigável exato isso é algo tão crítico para a gente falar de qualidade da aplicação de qualquer sistema que esteja no seu dispositivo móvel que em alguns dos casos você vai encontrar times específicos para trabalhar com esse tipo de validação como é que está o processamento como é que ele se comporta quando você tem diferentes níveis de bateria ou como é que está o consumo da sua bateria ao utilizar aquela aplicação um outro caso também muito interessante sobre isso é o Pokémon GO assim que foi lançado também consumia muita bateria consumia muita rede você não tinha muito controle sobre aquilo e acaba trazendo uma experiência não muito legal para o usuário nesse sentido então é mais um ponto super crítico para quando a gente quiser validar a qualidade de software em Android ou iOS isso isso pode gerar uma perca de mercado vou desinstalar esse aplicativo aqui porque passo uma hora com ele e descarrega toda a minha bateria não faz sentido eu ter um aplicativo desse instalado então como Clara falou é um ponto crítico além de funcionalidades é a gente se preocupar com a saúde do nosso dispositivo como é que o aplicativo está deixando o nosso dispositivo quando ele está em execução o próximo ponto é assim como a Maria Clara falou que a gente às vezes tem se preocupar com diversos níveis de bateria acho que acontece por exemplo na câmera você não consegue usar a câmera ou usar a lanterna do seu dispositivo quando está com a bateria baixa pode acontecer que tem aplicativos que precisem de muita bateria assim eu não não me recordo de nenhum app que não não deixe ser executado por conta de nível de bateria baixa a não ser os apps do próprio Android a câmera a lanterna os apps que consomem de fato o hardware do dispositivo mas aí a gente parte para o para diferentes níveis de rede porque é importante também a gente entender como é que nossa aplicação está se comportando com variações de rede na variação da rede então é um ponto bem bacana para a gente ficar de olho acho que Maria Clara vai poder falar um pouco melhor sobre esses sobre esses tem inclusive colegas aí de Telecom que eu já vi que estão aqui na live da gente Keila, Silvandro é uma galera que trabalha especificamente trabalhando como é que está a interferência da rede do nosso dispositivo e como o nosso dispositivo também está trabalhando em diferentes variações de rede redes essas que podem ser Wi-Fi que é onde a gente normalmente mais está em contato dentro de casa no trabalho na rua quando a gente sai tem redes abertas dispositivos Bluetooth também que hoje a gente tem muita possibilidade de conectar enfim tem muito dispositivo para isso e os próprios dados a gente usa muito 4G 3G 2G e sempre que a gente está em deslocamento na cidade em alguma viagem a gente tem esse tipo de mudança saindo de um de um tipo de rede entrando em outro e isso sim traz muita muita enfim depende a gente depende bastante do dispositivo para que ele lide bem com isso as consequências são diversas podem ir desde um consumo maior de bateria ou até a falta de funcionamento ou a entrega como desejado de alguma funcionalidade de uma aplicação aí como caso a gente traz o joguinho do Clash Royale eu tenho certeza que alguém aí na live joga já jogou é viciado não sei comentem aí o depoimento de vocês mas a gente tem um coletor um depoimento muito interessante que se você está jogando utilizando ali a aplicação do jogo está em Wi-Fi e sai do raio da sua rede sua aplicação ela reseta acho que é reseta dá um crash não sei o que é que acontece exatamente isso é que interrompe o uso do usuário naquela aplicação então imagina que isso é algo muito crítico para mim isso é um cenário muito óbvio se eu estivesse fazendo esse tipo de validação nessa aplicação eu iria tentar ver como é que ele se comporta em diferentes níveis de rede inclusive se eu estiver andando saindo de um raio de um tipo de rede entrando em outro fazendo essa troca que a gente chama de handover entrando num ambiente que não tem rede e enfim então esse tipo de contexto a gente tem que ficar muito ligado também quando a gente está trabalhando com esse tipo de validação eu não sei qual é a justificativa deles mas o que acontece é que quando você acontece esse handover essa troca de rede ele exibe um ícone de você está sem rede e ele recarrega o aplicativo ele vai para a tela de splash a barrinha de loading de novo e você entra de novo no jogo se você estiver numa batalha o jogo é online então você acabou de perder alguns troféus exato eu gosto muito de jogar outros jogos não esse então eu iria ficar uma usuária muito irritada se eu tivesse esse tipo de comportamento no meu dispositivo muito provavelmente eu ia pensar em desinstalar porque eu acho isso muito crítico pois é quando a gente está utilizando o bluetooth também o tipo de interação que a gente tem com o dispositivo é quando a gente está ali recebendo alguma chamada você está ouvindo música recebe a chamada ela vai para o speaker ela volta para para o como é que se diz o áudio interno do seu celular ela vai ficar no bluetooth e aí tem muito é um cenário muito possível de você coletar muitos buds enfim você perde a conexão de repente fica no speaker a música não pausa mais ou então ela continua quando não era para continuar enfim então são cenários muito possíveis que a gente pode explorar bastante essa imagem traz também um pouco do que a gente acabou falando antes que quando a gente quando a gente tem a variação das redes 2G 3G, 4G e a gente sai de uma vai para a outra muitas vezes acontece de a gente está em viagem o celular de repente para de funcionar dados e tem aquela velha solução que entra no modo avião e sai do modo avião que vai voltar a funcionar isso realmente em muitos casos dá certo e é um das enfim uma consequência muito comum de acontecer de a gente enfim dentre tantos outros fatores grosseiramente resumindo de a gente estar saindo de um nível para outro e enfim acabar tendo que dar esse reset aí nas nossas configurações de rede então é mais um cenário que a gente encontra para validação em aplicações no dispositivo móvel só um paralelo rápido né quando a gente compara com aplicação web na aplicação web normalmente a gente tem com rede ou sem funcionar né porque você vai ou conseguir acessar o seu sistema ou você vai receber aquela telinha de falta de conexão no mobile não você tem diferentes níveis de rede você pode estar sem rede numa rede sem dados então assim você tem que testar tem que entrar na sua suite de teste no seu escopo de teste como a aplicação vai funcionar nesses diversos cenários é isso um outro ponto que é importante a gente conhecer é entender o público-alvo da aplicação é o que é nosso público-alvo e como é que ele nos ajuda né público-alvo ele é um conceito de marketing mas que a gente pode usar para para como guia em qualquer área que é um o público-alvo é um é um conjunto de pessoas ou uma organização que agem ou interagem de forma semelhante é ou é um grupo que quer ser que a gente quer atingir como como desenvolvedor como 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 engenheiro de teste né e como é que eles podem nos ajudar você entendendo bem seu público-alvo você consegue refinar melhor sua estratégia porque você vai saber como essas pessoas se comportam que tipo de device eles costumam utilizar de que forma eles eles utilizam o telefone né se você estiver fazendo ah estou fazendo uma aplicação para criança então a gente precisa pesquisar quais são os telefones que geralmente as crianças usam geralmente a criança herda o telefone antigo do pai ou ganha um telefone de menor custo e consequentemente com menor poder de processamento então assim a gente precisa entender com que pessoas a gente vai lidar com que pessoas o nosso app vai interagir para justamente redefinir melhor nossa estratégia selecionar dispositivos e identificar pontos de melhoria né porque assim você pode você pode criar uma aplicação fantástica sensacional mas que não atende aquele público algo que você queria ele pode estar atendendo outra pessoa então entender de fato quem você quer atingir é muito importante né pensando num contexto de qualidade não só pensando em venda pensando em qualidade de fato é porque a gente vai ser mais assertivo nas nossas escolhas e nas nossas abordagens né outro ponto que a gente tem para falar quais são os frameworks que acho que foi alguma pergunta que até alguém fez aí quais são os frameworks mais utilizados no mercado isso mesmo eu vi aí que rolou essa pergunta rapidamente no chat respondi que a gente inclusive ia falar e essa é uma parte que até merece ou mereceria um outro espaço para a gente falar né um campo muito amplo inclusive de vez em quando eu e o Alfredo a gente faz algum talk eu faço algum mini curso nesse sentido especialmente com o Appium como é que usa então a gente tem um monte de framework no mercado hoje open source disponível para que a gente possa utilizar dentro do contexto de automação eu uso bastante o Appium uso bastante o UI Automator que é um recurso nativo do Android Studio quem trabalha com desenvolvimento de aplicativo Android conhece bem essa ferramenta a gente também tem o Robot Framework que ele está muito em evidência agora no mercado tem falado bastante eu conheço pouco dele mas ele faz testes de UI testes funcionais de UI de uma forma muito parecida com o Appium e a gente também tem o Expressor que também está focado em fazer testes de UI dentro eu acho que hoje o que mais a gente tem de acervo para a gente fazer pesquisa estudar fazer curso é o Appium e o Robot Framework a gente utiliza o UI Automator mais para identificar alguns elementos da tela e a partir daí conseguir utilizar uma linguagem de programação e fazer alguns fazer comportamentos com o código que a gente fizer no aplicativo deixa eu ver depende o Appium você também utiliza em várias linguagens você pode utilizar com Python com Java com Ruby então você tem um mercado muito amplo para isso além dos frameworks que a gente pode utilizar uma característica muito forte quando a gente fala de automação para dispositivos móveis é como é que a gente vai onde é que a gente vai rodar isso como é que a gente vai usar tantas resoluções de telas diferentes como é que a gente pode fazer para ter tanto celular uma solução para isso é a gente trabalhar com o emulador também nativo do Android Studio que a partir dele a gente consegue simular dispositivos em diversos níveis de API inclusive a gente tem a partir do Android K se eu não me engano então é só você baixar a imagem escolher qual é o tipo de dispositivo que você quer pode ser alguma variação do Pixel ou do Nexus e aí tem tamanhos diferentes de tela e você consegue deixar a sua aplicação rodando inclusive fazer a automação através de um dispositivo móvel se você quiser você também pode utilizar um dispositivo real caso você queira ter uma diversidade de telas isso vai ser bem mais custoso mas são características bem fortes quando a gente está falando de automação e frameworks para automação de Android deixa eu ver bem acredito que seja isso deve rolar alguma pergunta sobre automação já já e a gente começa a falar um pouquinho mais disso e quando a gente fala por exemplo de automação não existe uma bala de prata tipo esse daqui é o melhor framework tem que analisar isso aí serve independente de ser para mobile web desktop você tem que analisar alguns fatores como por exemplo o seu conhecimento na linguagem ou conhecimento do time não adianta por exemplo tem uma ferramenta massa aqui em javascript mas o time todo ou a maioria do time não sabe javascript aí você tem que pesar na mão aí fazer botar na balança se vale a pena aí ter essa curva de aprendizado ou também tem um framework massa aqui em python mas o time todo está trabalhando desenvolvimento está trabalhando em javascript será que não é legal todo mundo adotar a mesma linguagem para você até poder ter um suporte do time de dev então assim mesmo que tenham ferramentas incríveis existem outros fatores que não só a ferramenta em si que a gente tem que levar em consideração isso a sua escolha tem que ser adequada ao seu momento ao seu projeto como o Alfredo falou tem várias características que a gente precisa levar em consideração com certeza e além disso tudo a gente vai ter que discutir se a gente só quer teste de UI se a gente também quer fazer com API se a gente não quer descer ainda mais enfim é muita discussão e a gente pode utilizar esses frameworks para fazer apenas uma parte ou para fazer tudo então é só testando mesmo para a gente identificar o que é que responde melhor cabe uma outra conversa aí se a gente chegar em vamos fazer igual os modelos se a gente chegar em 100 mil likes aí a gente abre outra live aí pois é porque automação é um universo em si e às vezes como a gente já falou você não quer nem automatizar o funcional você quer automatizar um setup quer automatizar uma popular o banco enfim mais ou até atividades mais simples a gente no meu projeto a gente trabalha muito com inserção de dados tipo botar conta Google mudar de Wi-Fi sei lá dar um skip em uma tela fazer essas coisas mais simples então a gente já automatiza utilizando Bash Script que é mais simples ainda Bash Script com comando ADB então é um mundo muito grande é uma pessoa comentou aqui do ADB eu acho muito bacana muito prático enfim pessoal é esses foram 10 tópicos que a gente levantou faltou décimo ah foi mal desculpa para fechar baseado em todos esses pontos que a gente levantou que a gente discutiu a gente pode aplicá-los em alguns tipos de teste a gente trouxe aqui alguns tipos de teste para apresentar para vocês dá para a gente fechar a gente tem teste de funcionalidades e comportamento de compatibilidade conectividade de segurança tem teste de mobilidade tem teste de usabilidade internacionalização tem teste de qualidade do serviço tem teste de interoperabilidade e tudo isso está relacionado aos tópicos que a gente já falou são diversas plataformas é fazer uma carga fazer uma performance se preocupar com a integridade dos teus dados com a tua variação de rede se tuas funcionalidades estão performando bem dentro das diversas plataformas como é que está a tua interação a tua usabilidade com o teu usuário com o teu público-alvo como é que a segurança dos teus dados está acontecendo se as sessões se o teu aplicativo tem login se tem perfis se está tudo funcionando de acordo com normas de segurança então a gente tem alguns tipos de testes que a gente pode utilizar embasados sobre aqueles tópicos que a gente falou anteriormente que é os tipos de aplicações o consumo a rede a usabilidade enfim a gente trouxe esse tipo para fechar o raciocínio e mostrar para vocês e a gente discutir que é possível aplicar tudo que a gente estava falando dentro dos tipos de testes que a gente já conhece e o que a gente quis trazer foi que é importante a gente se preocupar com esses pontos porque ele nos ajuda a definir no final das contas uma estratégia boa para garantir a melhor qualidade possível porque você não vai conseguir atingir tudo é uma das premissas de teste não existe bug zero e teste exaustivo também não leva a nada então você precisa definir uma estratégia boa e você tendo esses pontos em mente você consegue de forma mais ágil e mais fácil montar o seu setup que você vai precisar para validar a sua aplicação exato é um ambiente tão complexo tanta coisa veja aí quantos tipos possíveis que a gente pode fazer normalmente a gente tem times para fazer cada uma dessas variações e a gente sabe muito bem que trabalhar com dispositivo móvel é trabalhar com um ambiente muito dinâmico tudo muda muito rapidamente como o Rafa falou a gente vai testar muito não adianta ir para o teste exaustivo isso normalmente já não vai trazer tantos benefícios vai chegar um momento que a gente não vai encontrar enfim vão ter bugs mas a gente vai ter que utilizar de outras abordagens e é isso não falta tipo de teste para a gente fazer em dispositivo móvel e mais uma vez são assuntos que caberiam em outros meetups E aí galera a gente tem mais alguns minutinhos quem quiser fazer pergunta acho que deixa eu ver alguém falou aqui em algo do App aliás de alguns frameworks que são difíceis de encontrar algo realmente isso acontece eu sinto no começo quando eu estudei eu comecei a estudar um pouco mais sobre frameworks eu senti muita dificuldade sobre isso então à medida que fui pegando um pouco mais de experiência eu consultando um monte de fontes diferentes deu para ir montando paralelamente o material e hoje eu estou tentando organizar isso dentro do meu repositório mandei o link aqui para vocês e sempre tem alguma coisa nova por lá Marlon Almeida perguntou se tem device farm sim nós temos depende do projeto e depende da farm você pode ter tamanhos diferentes eu já vi em projetos outros que eu já participei farms gigantes e assim hoje também puxando um pouquinho sobre esse assunto é possível você fazer uma farm de devices sob demanda tem o AWS farm que é da Amazon então é uma solução que você também segue o mesmo conceito de computação em nuvem você vai alocar o que você precisa paga pelo que consome e você também tem a opção de emular de instanciar dispositivos emulados ou reais então é um caminho possível uma pergunta interessante pode falar acho que a Daiane Félix perguntou se para apps híbridos o Appium pode ser utilizado a resposta é sim o que acontece o Appium ele faz um mapeamento da tua tela e ele cria elementos HTML então porque ele funciona por baixo com o Selenium então ele faz mapeamento da tua tela e tudo vira um elemento lá vira uma div tem um id independente do tipo você consegue usar o Appium para automatizar a sua interface porque o framework faz um mapeamento da tua tela exatamente eles tem como base o WebDriver que isso é massa é bem isso aí que a gente comentou perguntaram aqui se a gente tem certificação para aplicação mobile olha Alex eu não tenho eu até adicionei aqui na minha lista de um monte de certificação que eu gostaria de ter de obter me falta tempo para parar um pouquinho estudar para essa certificação já que a gente tem uma vivência bem ampla dentro do contexto de aplicação móvel mas eu não tenho a CTFL lançou uma recentemente não sei como é que está se é muito difícil é bem nova mas eu não tenho não sei se os meninos tem Rafa e Alfredo não também não estamos nessa estamos nessa nessa timeline aí está na fila sobre certificação um dia desse a gente preparando a apresentação veio essa certificação mas não está na lista e aí temos dois minutos finais galera alguém gostaria de fazer alguma pergunta expert relativo funciona de boa no Appium olha funciona o Appium ele traz algumas possibilidades de você trabalhar com IDs o que você vai depender é como o desenvolvedor tratou aquele ID na hora que ele estava desenvolvendo a aplicação você tem aplicações que as da Google por exemplo ou é muito legal você tem um monte de ID é tudo bem definido já outras aplicações você vai ter que chorar um pouquinho tentar de muita abordagem diferente para poder pegar mas sim o Appium dá essa possibilidade sim concordo aqui Marlon a experiência está maior que certificação sim é isso galera a gente acho que tem mais dois minutos para perguntas se alguém tiver mais perguntas se não muito obrigado pela presença a gente espera que tenha contribuído de certa forma para o para o conhecimento de vocês e que o propósito da gente tenha sido atingido que é criar essa essa linha de raciocínio quando a gente pensa em testar o mobile o que é que a gente precisa pensar um pouco antes de começar a botar a mão na massa como é que a gente consegue organizar isso para deixar nossa vida mais prática exatamente e a gente sempre está tendo algumas discussões dentro da nossa comunidade de testes sempre levando água de mobile é sempre legal ficar atento também porque a gente está apresentando e deixa eu ver aqui quarta-feira semana que vem da semana que vem a gente também vai ter outra live a respeito de testes então em breve vai ser divulgado lá na página oficial do César School Instagram no LinkedIn então em breve mais conteúdo de testes para todo mundo e quem também tiver é só divulgar acho que o momento está bem propício para a gente fazer live e fomentar ainda mais a nossa comunidade de testes quem está perguntando se vai ficar gravado a live vai se vocês acessarem é um canal aqui do César School tem uma playlist lá só com as lives que estão ocorrendo nesse massa e tem live de todos os tipos né tem live de negócio tem live de dev tem live de teste exato lá no canal do César School tem várias possibilidades tem as anteriores tem a nossa primeira que foi muito legal também eu vi hoje estava com um pouco mais de mil views então foi foi bem massa também foi sobre como começar com a automação dentro de contextos móveis foi massa também está lá disponível o pessoal de os anteriores então acho que é isso mais uma vez muito obrigado a todos valeu galera valeu pessoal tenha uma boa noite tchau